2022 foi um ótimo ano para o mundo dos games e nos trouxe diversos jogos de luta sensacionais. Tanto que hoje aqui na Joinville Games o que a gente vai fazer é trazer para você um top 5 com os 5 melhores jogos de luta de 2022. O primeiro jogo da nossa lista é Rumble Versa, o jogo que mistura jogo de luta, ele não é tecnicamente jogo de luta, ele é na verdade um jogo de Battle Royale, mas todas as mecânicas que ele utiliza no jogo de Battle Royale são mecânicas de jogos de luta, ao invés de você atirar com arminha nas pessoas, você tem que ir lá e dar porrada e utilizar principalmente golpes de luta livre, sabe aquela luta telecat que tinha aqui no Brasil, WWE, essas coisas assim. E é muito divertido porque ele tem uma variedade grande de personagens, variedade grande de golpes para você ir pegando ali conforme você vai indo nesse mundo de Battle Royale. E ele foi divertidíssimo e ainda é um jogo que combina essas duas mecânicas sensacionais, as mecânicas de jogo de luta com a mecânica de um jogo Battle Royale. Eu acho que foi uma baita de uma sacada e conseguiu trazer um jogaço aí para a gente. Rumble Versa, vale a pena você testar se você não testou ainda, hein? O segundo jogo da nossa lista é o Capcom Fighting Collection, pessoal. É isso aí, é meio roubado porque todos os jogos que eu vou falar aqui são jogos que saíram lá nos anos 90, anos 2000, tá? São jogos bem antigos, mas eles foram aí compilados nessa collection aí de jogos de luta da Capcom. E assim, essa collection não é com jogos aí como Street Fighter, jogos ultra mega famosos da Capcom. São com jogos mais obscuros, então tem o Pocket Fighters, que é um jogo ali que mistura Tetris com jogo de luta. Tem o jogo também dos Darkstalkers aí, que é um jogo bem obscuro, assim, tem os personagens que a galera conhece, como a Morrigan e tal. Mas é um jogo de luta próprio, bem obscuro, tem os personagens muito legais, muito bem feitos, baseado nesse mundo de horror, assim, com vampiro, com lobisomem, esse tipo de coisa. E tem vários outros jogos ali, o Red Sun também, que é um jogo que tem um visual maravilhoso, cara, muito legal, mas é um jogo um pouco controverso. A galera do mundo de luta não gosta muito dele e tal, mas mesmo assim é uma collection aí, uma coletânea com muitos jogos muito legais. E agora todos eles com modos multiplayer pra você jogar, pra você jogar online, né, galera? Essa é a grande chamariz aí desses jogos e alguns desses jogos foram até refeitos aí, né, entre aspas aqui, tá, galera? Refeitos porque eles tiveram que ser colocados aí na engine do novo Resident Evil, sabe aquela nova engine que fizeram pros Resident Evil novos? Esses jogos só dão todos nessa engine, então eles foram portados pra essa engine, então foram corrigidos bugs, foram feitos aí melhorias significativas nesses jogos clássicos aí que todo mundo tem vontade de jogar. Então vai lá, se você não conhece, vale a pena você pegar porque é uma coletânea fantástica de jogos de luta. O terceiro jogo da nossa lista é o Multiversus, o jogo do Smash Bros, só que com personagens da Warner aí, é, misturando super-homem com perna longa. Já pensou que mistura maluca? Mas é isso aí, é um jogo, nessa pegada do Smash Bros, né, você ali luta num jogo 2D, mas que os golpes são mais viajões, assim, eu diria, né, não é um negócio mais padrão do que a gente tá acostumado a ver no Street Fighter, no Mortal Kombat, é um pouco diferente. E ele também tem aquela loucura de você jogar com, sei lá, 8 pessoas de uma vez só na mesma área de combate, né, cara? Então o Multiverso tá aí pra trazer essa variedade, como eu falei, com personagens muito diferentes, tem a Arlequina, tem ali o Super-Homem, o Salsicha, aí tem o Pernalonga, tem o cara lá da Hora de Aventura, sabe? Todos os personagens aí da Warner, né, cara, que ela tem o direito, então envolve muita gente e é bem legal por isso, né, tem o personagem aí pro gosto de cada pessoa aí, realmente, nesse plantel que eles têm aí pro jogo, né, cara? E além de tudo isso, o jogo é de graça, pessoal, é de graça, você pode experimentar agora, é só você aí baixar em qualquer plataforma que você quiser, PC, Play, Xbox, tem pra você jogar e se divertir. Então, o que você tá perdendo tempo? Vai lá, para de me ouvir falar aqui e vai jogar o Multiverso. Olha, eu fico bem de monóculo. O quarto jogo da nossa lista é DNF Duel, é isso aí, um jogo de luta no mesmo engine que foi feito lá, o jogo do Dragon Ball FighterZ e também os jogos aí do Guilty Gear, os novos, né, cara? É uma engine muito, muito da hora que dá esse visual que vocês estão vendo aí na tela, esse visual incrível pros jogos delas, né, cara? É sensacional e eu achei bem legal, eu coloquei ele aqui na lista porque ele tem personagens muito variados, ele tem uma gama de visual, assim, cara, que é uma coisa que, eu vou ser sincero, eu não conheço muito do DNF Duel, eu não sei se é uma franquia que já existia. Eu acho que não, porque eu nunca tinha visto nenhum dos personagens antes, tá? Mas eles são personagens muito vívidos, assim, muito divertidos e muito diferentes. Então, isso é uma das coisas mais legais, eu acho, dos jogos de luta, são os personagens que eles criam, né, cara? É sempre um negócio que, eles sempre focam muito mais no estilo do que na substância do personagem, né? Pode vir assim que eu vou falar pra vocês, quem é o Ryu? Você vai falar, ah, é o cara que dá o Hadouk e tal. Você vai falar do estilo do Ryu e não realmente da coisa mais séria, não é um personagem dramático? Não é, não é e não precisa ser. O que precisa ser é estiloso e o DNF Duel faz isso de um jeito maravilhoso, o design dos personagens é sensacional. E o estilo do jogo é, como eu falei, nesse estilo do Guilty Gear, do Dragon Ball Z Fighters, né, cara? Então, é, do Fighter Z, né? Então, ele é nessa pegada e, com certeza, é um jogo muito bom, muito bem feito no quesito de combate, no quesito das habilidades que você tem pra utilizar, né, nos personagens, bem balanceado. Então, ele entra muito bem nessa categoria, é sensacional, mas, pra mim, o chamariz principal dele é estilo, com esses visuais incríveis e com personagens sensacionais. E, pra terminar, temos aqui, óbvio, King of Fighters XV, pessoal. Não preciso nem falar porque esse jogo tá aqui, né? É incrível, é sensacional e é The King of Fighters. Já tá no nome do jogo, é o rei dos lutadores, cara. E, com certeza, ele merece tá aqui, cara, porque ele traz toda aquela coisa clássica do King of Fighters que a gente já conhece, já ama e também consegue trazer algumas coisas novas ali, né? Pegar aquele visual em 3D do King of Fighters que não tava tão legal, não tava muito bem encaixado. Conseguiu encaixar bem agora no XV, deu uma revigorada aí no visual, né? Eu ainda acho mais bonito o pixel art, mas em 3D ficou bem legal agora também. Acho que dá uma sequência muito maior pra franquia, né? Pra eles poderem reutilizar esses modelos pra ir fazendo os outros jogos, né? Então, é uma coisa muito legal da gente ter e também traz tudo aquilo que a gente ama no The King of Fighters e traz melhor ainda. Esse é o grande ponto. Por isso que King of Fighters XV tá aqui. E, de novo, não preciso falar muita coisa. Só de falar o nome do jogo, você já sabe por que ele merece estar nessa lista. The King of Fighters XV! Mas é isso aí, então. Agora eu quero saber de vocês. Faltou algum jogo pra eu colocar aqui nessa lista? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. E se você acha que algum dos jogos que eu falei aqui não merecia entrar nessa lista, tá? Mesmo que você não tenha outro pra substituir, me diz se algum desses aqui você acha que eu tô dando hype exagerado nele, beleza? No mais é isso aí. Não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também...